Olá a todos, como que vocês estão? Bora dar uma voltinha na feira de usados, que hoje tá que tá, pois é a primeira vez que eu vejo tanta gente vendendo boneca. Vamos já começar aqui ó, com um baldão de bonecas, tinha também alguns bichinhos de pelúcia, tinha Barbies mais, como pode ser, dessa geração de agora, outra, outras antigas, também tinha de outras marcas, como essa aqui que é a ONG, e além de mim tinha mais gente de olho nesse baldão, tá, já já vocês vão ver aí outros braços, caçando, aquela ali é a boneca Steph, uma barbezinha aqui, eu já vou adiantar vocês nesse baldão aí, eu não gostei de nada, mas eu tô mostrando as opções que tinham. O valor também não tem como falar, porque as bonecas na feira de usados, é desse jeito que vocês estão vendo, eles jogam tudo, nada tem preço, então quando você tá interessado em algo, você pega, vai perto do vendedor e pergunta. E como é uma coisa assim, como pode ser, boca a boca, você pode tá negociando o valor, então exemplo, se você estivesse pedindo 5 euros nessa boneca, você poderia tentar por, você faz por 3 euros, tem que ir negociando, tem hora que os carinhas são legais e tem hora que eles são mais chatinhos, né, eles tipo, não mudam o preço, mas na maioria das vezes eles vão aceitar o valor que você falar, se eu não falar um valor assim, muito absurdo, por exemplo, a pessoa tá pedindo 10 e você quer aquela venda por 2, aí é meio difícil, né. Continuando a caçada, ó, essa coitada, nossa senhora, fizeram um corte tenso nela. Olha lá, um braço já chegou, essa senhora aí, ela tava de olho nas olhinhas. Continuando a caçada, eu tô olhando por baixo, gente, pra ver se tem algum vestidinho interessante, porque talvez as bonecas não estavam legais, mas teriam uma roupinha da hora, né. Ainda mais que eu vi que tinha uma boneca com roupinha de Rainbow High, aí eu tava procurando se tinha mais alguma coisa. Tinha muita coisa solta ali, olha lá, já chegou outra mulher. Aí como o negócio tá ficando muito cheio, eu resolvi, ok, já chega desse baldão, deixa o pessoal procurar aí, porque eu não vou levar nada mesmo. Aqui, gente, temos algumas bonecas antigas, eu não entendo nada dessas bonecas, mas eu acho que elas são originais, porque elas meio que tinham uns papéis de certificado. Essas bonecas é tipo de porcelana, olha só, não sei, quem entender aí, talvez vai ter alguma ideia. Eu não faço ideia do que elas sejam, mas ela é bonita. Eu não cheguei a perguntar o valor também, porque como tem certificado, eu acho que elas não vão selar muito baratinhas. Mas não posso tá revelando o preço, né, porque eu não sei. E aí, gente, vocês comprariam essas bonecas vintage? Como será que faz pra restaurar essas bonecas? Porque elas são de pano, né? Será que tá tudo bem a pessoa mergulhar na água ou não pode molhar aquela parte de tecido? Vamos continuar caçada, bora dar mais uma volta. Aqui tinha mais um amontoado de bonequinhas. Não olhei muito, assim, já deu pra ver o que tinha e... Não quis. Aqui é outra caixa. Mais um pouco de bonecas. Tinha uns cans ali, ó. Também não achei legal. Não tava lá muito interessante. Olha essa senhora aqui. E aí, gente, já deixou o like pra dar aquela ajuda, por favor. Mais outro balde. Repara, eu tô de olho nessa cabeça e nessa outra aí que tá na minha mão, que é uma Tereza. Encontrei uma butterfly perdida, mas ela não tinha nada, nem as asas. Tem outras bonecas ali, como a Bela, da Disney. Essa aqui não tava nada mal. Mais outras bichinhas. Aquelas ali é do mundo da Steph. Aquela bonequinha. Como que é o nome dela mesmo? Acho que ela se chama Eve. Eve. Algo assim. Ah, esse short eu tô levando, porque como a boneca tá sem roupa, e eu vi que tinha um bocado de roupinha jogada, eu pensei, vamos catar um par de roupa pra ela. Quem acompanha o canal, talvez saiba por que que eu tô levando uma boneca sem cabeça. Quer dizer, uma cabeça sem corpo, né? É o contrário. Olha, eu já vou dar um spoiler. O valor que o cara fez por essa boneca, e pelos negocinhos ali que eu tô levando, foi tão barato que eu devia ter carregado mais. Eu deveria até ter perguntado pro senhor quanto que ele faria o valor dessa caixa toda. Capaz que ele venderia por 10 euros, assim. Ia compensar, porque tinha mais Barbies ali dos anos 2000. Ó, essa outra loira aqui. De novo, eu encatei ali a dona Butterfly. Tô de olho nas miudeiras, agora a gente vai ver os sapatinhos. Tô vendo se tem algum par. Eu achei esse par de sapato preto. Outras coisinhas jogadas ali. Tem um cachorrinho também. Um coelhinho. Quase levei, acabei não catando ele, tadinho. Deve até pego. Aqui, essa blusa, achei bonita. Tem até uma cara, assim, bem fashion fever, né? Por isso, tô levando ela. Então, aqui eu já montei um look pra boneca. Peguei a blusa, o short, o sapato. E agora eu tô vendo se tem mais alguma coisa interessante. É, fiquei nisso mesmo, gente. Ali são as outras coisas que o homem tá vendendo. Perguntei o valor. Ele achou estranho que eu tava levando uma cabeça de boneca. E o valor de tudo que eu levei saiu só por 1,50 de euro. Então, vamos continuar aqui. Roda a vinheta. Beijo, boa tarde. Já tá as duas de banho tomado. Tomado, cabelo, ó. Limpinho, super sedoso. Essa aqui já tá com rabo de cavalo, porque eu já encontrei, já sei quem que ela é. E vamos começar falando dessa daqui, porque essa daqui tem história, hein? Eu já tive essa boneca. Tá? Um vídeo aí antigo. Vou até deixar o link pra vocês, quem quiser assistir de novo. Ou quem não viu, né? Poder assistir. Da primeira vez que ela apareceu, eu acho que eu nem encontrei. Eu não consegui identificar quem que ela era. Mas um pouco foi culpa minha, porque eu estava procurando no ano errado. Pelo rosto dela, eu estava achando que ela ia ser uma boneca lá pros anos 2010, sabe? 2009, por ali. Ela é uma Barbie amazona. É uma Barbie assim, com o visual todo, né? Porque é pessoal que monta nos cavalos. O corpo dela, apesar de ser articulado, é um corpo assim, mais antigo, sabe? Tipo Barbie anos 90. Lembra dessa senhora? Pois é, já até tirei a cabeça aqui. Porque eu vou pôr essa daqui nela. O tom de pele parece que vai combinar, ó. Mas vamos ver aqui na íntegra se realmente vai ficar legal. Prontinho, ó. Ficou belíssima. Amei. A minha barbezinha agora fica com essa cabecinha aqui. Se eu encontrar uma mais anos 2000 que essa, digo, na maquiagem, aí eu troco a cabeça. Mas por enquanto vai ficar nesse jeito aí. Agora vamos focar nessa senhora aqui. Essa é uma Fashion Fever de 2008. Eu tentei refazer aqui o penteado, até porque é um rabo de cavalo. Com dois fiapinhos soltos aqui na frente. Ela teria que ter um óculos mais estiloso do que esse aqui, mas... Tudo bem, né? Dá pra aceitar. Vocês viram lá, eu encontrei ela sem nada. Mas eu aproveitei e peguei umas roupinhas, né? Que eu deixei aqui na cama, ó. Já lavei também, que é essa blusa com esse short. A roupa fica mais difícil de eu identificar da onde que é. Mas eu desconfio que a blusa seja de fashionista, né? Se não for fashionista, é de Fashion Fever mesmo. Algum fashion pack. O short é assim. Short jeans. Costura cor de rosa. Aqui nessa estampa tem umas patinhas de cachorrinho. Aí esse ganchinho que tá ali, ganchinho de cabeça de Barbie, tava dentro da cabeça aqui dela. Eu vou aproveitar e eu guardo isso aqui, porque se acontecer um dia de eu achar uma Barbie que tem o corpo e tem a cabeça, mas não tem o gancho, né? Tá quebrada. Eu posso colocar. E o sapato que eu catei lá, né? Procurei que se tinha algum parzinho e peguei esse par de sapato preto, que parece ser realmente da Barbie. Vamos colocar tudo junto aqui e montar o look. Olha o look, olha o look. O que vocês acharam? Uma Barbie Fashion Fever com roupinhas e ali a cabeça de uma Barbie Amazona. É isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho